Então galera, eu estava quase indo embora aqui, mas na saída eu encontrei essa figura. Se apresenta para o Rampadão, por favor. Eu sou Fabiano, sou organizador da marcha da maconha em Salvador. E a gente está fazendo uma brincadeira aí no carnaval, fazendo um bloco de carnaval antiproibicionista a favor da descriminalização, do uso das drogas e principalmente da ganja, da maconha, enfim. E um turbante? O que é esse turbante? Eu acho que isso é uma foché, uma gente vai tentar... Filhos de ganja? É, né? Inclusive a gente está fazendo colarzinhos semelhantes também e aí vamos brincar. A gente vai sair dia 6, dia 7 e segunda é algum dia. Tem contato aí para divulgar para a galera? É o Facebook, velho. Eu tenho um bloco. Como é o Facebook? Fala aí. É bloco do chá, a foché filhos da ganja. A foché filhos da ganja. Tranquilo. É isso aí, velho. Fogo do Brasilzão, velho. Pote em Rio. Procura aí. Caralho aí, velho. Massa.